a pergunta que não quer calar gata vai ser na airfryer ou vai ser no microondas as esfirras na airfryer e no fogo baixo baixinho aqui 120 nossa 120 graus será que não é muito é o problema que ela tava congelada né e agora o que que pode acontecer de queimar gente é eu vou falar pra vocês ó essas esfirras aqui ó elas vêm já pré-assada né bela e congelada eu ia pôr no microondas mas acho que o microondas vai ficar seca amassado né entendeu é maravilhoso essa esfirra domingão à noite a nossa domingão à noite assistindo série nós cinco né ali no colchão aqui ó daqui a pouco eu vou mostrar eu vou mostrar quer mostrar vou mostrar lá a brincadeira que a gente fez hoje gente é a melhor coisa que tem olha lá o colchão no chão olha lá colchão no chão filme na Netflix e a galerinha junta a galera no tapete o ar-condicionado tá ligado junto com o ventilador o ar-condicionado ligado no quarto ventilador na sala o pé que tá fresquinho né